Olá a todos sejam bem-vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Concorde a beta de Concorde da Playstation está disponível beta aberta depois de uma primeira fase fechada temos agora um teste mais vasto, mais gente a jogar em princípio, eu estou aqui com o Rubenico, ou seja, estou-me aqui a ajudar a experimentar este FPS um jogo que foi produzido pela Firewalker Studio um estúdio da Playstation que foi formado recentemente e é o primeiro jogo deles e é um jogo que se enquadra na estratégia da Sony de Game as a Service, é mais um espera-se muitos jogos da Sony vocacionados para multiplayer este jogo será uma espécie de Overwatch se bem que menos hardcore, digamos assim talvez seja muito mais menos estratégia apesar das personagens também terem ataques especiais terem serem snipers, haver tangos portanto haver várias classes diferentes eu pelo que percebi da beta não é tão profundo como Overwatch mas é para aí que se tivéssemos que comparar há quem compara ao Vanguard mas acho que é só mesmo pelo aspecto gráfico talvez mais estilizado mais cartoon lembra bastante o ambiente de ficção científica o Guardians of the Galaxy como tínhamos visto também no trailer e portanto sem mais demoras vamos aqui experimentar temos uma série de personagens que são os free runners para ir aumentando o seu nível é o habitual desbloquear aspectos cosméticos temos aqui já One-Off Robô Amari Davers eu costumo jogar bastante com esta personagem onde é que está? a personagem do capacete é esta que é basicamente uma lança-rockets é uma personagem quem não sabe jogar como eu os lança-rockets pelo menos se não acertarmos no alvo fazemos ali a explosão ao lado e acertamos em qualquer coisa e portanto sem mais demoras vamos arrancar aqui com a partida a ver se a malta que está aqui comigo no grupo ainda não nos mandou ou que parece não e vamos então pôr aqui o matchmaking do jogo a andar temos 4 formatos de jogos cada um com diversos estilos portanto aqui em Brawl temos o Eliminate Rivals portanto é uma uma espécie de free for all por equipas de matar o máximo de inimigos possíveis mas com o catch de temos que apanhar a sua medalha um bocadinho como aquele conforme de Call of Duty digamos assim portanto mapa takedown o jogo tem um aspecto muito bonito em termos de sci-fi está bastante polido graficamente a jogabilidade parece-me que ainda requer alguma afinação no que diz respeito ao controle das armas eu joguei com algumas personagens que sinceramente as armas não aquecem nem arrefecem e com certeza vai haver umas mais favoritas que outras portanto eu já tenho a linha favorita há personagens mais divertidas a habilidade da personagem que eu vou escolher se eu conseguir escolher porque só cada equipa só pode ter uma personagem diferente vamos ver se eu consigo escolher a personagem portanto vou escolher a mesma cá está consegui então a habilidade delas é planar no ar e quando a gente plana no ar consegue apontar com maior eficácia os inimigos e depois temos também uma espécie de knockout no chão portanto ela quando está no ar salta e manda um salto atordoando o inimigo vamos aqui ver então se toda a gente escolhe personagem vamos embora match starting e portanto o jogo tem esta diversão multiplayer atenção que isto é um jogo pago não tenho a certeza quanto é que gostará o jogo a versão final do jogo mas é um jogo polido é um jogo triple A digamos assim mas a mim é um formato que eu jogo algumas partidas com amigos lá está e sinceramente torna-se um bocado repetitivo para mim que é um jogo obviamente que está a ser feito para competição 5 para 5 cá está a malta isto tem um ar assim ficção científica bastante bastante fixe gosto bastante cá está a minha personagem é lança roca e eles estão todos ali em cima pronto já servi de tapete vamos escolher outra vez a mesma personagem eu vou rodar aqui um bocadinho as personagens para ficar aqui registrado neste neste vídeo e portanto tentar aqui dar alguma variedade vamos lá então a partida que eu fiz ao bocado corrom bem vamos lá ver se agora se eu consigo me concentrar quem és tu? não conheço não é o Seixas não é o Ruma oi então a habilidade que eu estava a dizer era esta atordoamos assim o inimigo mais ou menos que agora não tem munições claro fui eliminado fiquei sem munições e tem que perceber como é que é o melee disto se tem claro que deve ter mas já estamos a perder a grande coisa que já estamos a levar ok é o básico tinha o melee para dar e não o dai este não é o kill conforme portanto é só eliminar inimigos e estamos bem outro modo é que temos que apanhar tickets alguém mandou uma fumarada portanto esta habilidade segue basicamente opá isto é meu azul calma calma estamos todos nervosos e tantos tem tantos aqui Jesus era tão bom para mandar rockets esta malta toda vamos lá eu segui escolho outra personagem mas é que tu já rodei mais ou menos todas é a minha personagem favorita portanto porque parece-me a mim também é mais simpática eu posso parar no ar por breves instantes e quando eu estou no ar é mais fácil para mim apontar os inimigos ok obviamente que temos que conhecer os mapas quais são os spots onde convém e esse aqui não escapou açor ai Jesus eu não sei se eu me matei oh ma oh ma oh ma oh ma oh ma o que é isto oh ma oh ma oh ma boa ficou-me bem agora oi olá mais de comigo não morreu estava a ver bem isto está a correr bem agora estou a soro tem que ir buscar aqui energia ok recuperar como bem fizemos aqui uma pequena recuperação de pontuação opa boa obrigado alguém está-me a curar fixe ah fiquei sem munição mesmo no fim ok nada mal vamos estou-me a aguentar um bocadinho isto obviamente também não conhecemos o mapa andamos aqui um bocado um calado pronto pronto 24 24 igual ok isto ganho melhor vou escolher outra personagem rapidamente sei lá nem sei pode ser esta ui também é minigun ok nunca joguei com esta personagem então eu vou dizer que já tinha jogado com o laço todas e há aqui todos pontaria não é muita mas ok sou um bruta tanque isto para me matarem complicado matarem um escudo ah ok ok o escudo onde é que há energia aqui em cima 27 ah já vamos perder o jogo pronto muito lento perdemos a personagem mais lenta é esta com o minigun mas pronto deu para perceber aqui ainda dá para fazer mais uma partidinha perdemos vergonhosamente aqui o Seixas e o Bartute que é o nosso Ruben siga play e vamos já procurar de mais um já desbloquei aqui portanto quando chegam a um certo nível de personagem desbloqueiam aqui outras partes eu não vou porque eu não tenho a certeza se os meus companheiros já têm desbloqueado esta parte portanto podem ver aqui algumas variações aqui no respawn de eliminação take over e brawl vamos aqui ver algumas variações portanto ainda há aqui alguma afinação a fazer com as armas sentimos que por exemplo a minha arma daquela personagem com que eu joguei dispara 3, 4, 6 eu acertado nos inimigos é como se estivesse a disparar com uma shotgun portanto o dano não se fazia a diferença ou seja não sentimos temos uma personagem poderosa ok tem uma área de dano superior para nubes como eu atingirem sempre qualquer coisa mas acaba por não ser cheguei muitas vezes de um para um descarregar a arma no inimigo e não o matar como puderam ver no vídeo portanto há aqui algumas afinações que tem de ter sido em conta mas pronto isto é uma beta não avaliando obviamente vamos esperar pela versão final do jogo para percebermos então como é que funciona o equilíbrio digamos assim entre as classes este ambiente sonoro está bastante interessante portanto aqui o início da partida dá muita gente a jogar as partidas são rápidas de encontrar aqui este modo é que temos que apanhar as bonding cards para eliminar os inimigos então recolher as cartas pelo que ele estava ali dizendo as regras vou escolher já outra personagem já aqui esta primeira eu nem sei onde é que se vê os nomes das personagens o teu ok lá em cima increase mobility to brief duration after dodge ok há personagens que têm todas têm o dodge mas há umas que ativam habilidades especiais quando fazem dodge esta é uma delas portanto ficam mais rápidas outra que eu apanhei ativavam o escudo penso eu quando fazia dodge vamos lá 30 cartas para apanhar importante arma é uma rifle normal este é o que manda o smoke ok não sabia sorry ninguém vê nada e outras já agora deve ser uma granada pois oi oi não sei como é que se faz ping mas ah quase que notava o gajo bolas experimenta outra vez esta personagem portanto é o rambo cá do sítio granadas de fumo granadas explosivas ainda tem este este dodge que lhe dá mobilidade como viram uma camalhota e ele começa por 2 segundos ou 3 segundos oi aquele ia tão cego atrás do meu companheiro que nem me viu a passar oi lá vês com tudo que eu tenho granadas e matei ainda o matei então era um tank forte à minha frente levou com as granadas todas podia portanto eu morria ele também morreu mas estamos a perder 5 a 1 pois porque o pessoal não apanha os cartões que ficam no chão tem que ser apanhados para já os nossos que é para dar denial a malta só querem matar outra vez as granadas pronto somos todos nubes eu sou nubo vamos escolher aqui outra personagem pode ser aqui o Jabali de Healing Eye este é o healer ok pronto agora sou o healer com todos os meus companheiros anda cá eu curto depois estamos onde ninguém apanhar as cartas depois a morte bora quase morto vai isto é para jogar em equipa obviamente isto é cada um por si pois quer que me cura a mim ah também cura-me a mim ok fixe ok 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 o aponte ao companheiro está bem feito isto portanto preciso me curar eu não sou propriamente um atacante eu sou o tipo que tem de jogar na retaguarda senão vou tentar fazer o meu rol quero encontrar a minha equipa vem aí estás morta onde é que estão pessoal a sério estava a ver ok eu acho que a minha outra habilidade é um debuff nos inimigos portanto uma cura aos meus companheiros estou a gostar desta personagem apesar de não estar a fazer grande coisa no meu papel mas uma pessoa não resiste quando vê um inimigo à frente quer matá-lo à força e aposto que a gente podia estar a ganhar se o pessoal se lembrasse olha só duas cartas se lembrassem de apanhar as cartas é só matar mata apanha isso meu o que é que importa já não tenho mas vamos todos se a malta não apanhar as cartas não lhe serve nada matar os inimigos é a mesma coisa que não os matar estão a acompanhar já morreram nossa que ninja era este que ninja bem vamos perder outra vez experimentar outra personagem backups esta personagem é muito divertida quando a gente escolhe a Itzy é uma como a Uzi já não me recordo qual é nem deu tempo as animações das personagens quando a gente escolhe esta é a mais divertida para mim enfim perdemos a minha equipa pelo visto não percebe que neste modo não é só matar inimigos apanhar as cartas do chão senão não dá para nada espero que tenham gostado deste concordo o jogo ainda está para ser afinado é uma beta vamos esperar mais tarde voltarem a fazer mais conteúdo com o concordo no futuro digam se gostaram digam nos comentários deixem um like para partilhar este vídeo e vemos no próximo grande abraço e aí Amém.